A revolta é de um filho que perdeu a mãe na tragédia. Infelizmente, encontrei minha mãe morta nesse acidente. A minha mãe foi vítima, ela foi assassinada. Por que assassinada? Ela foi assassinada por motivo dessa corrupção que existe em todo canto do país. Dinheiro para cá é destinado a fazer essa estrada. Só que não é feito. A justiça nossa, a gente costuma dizer que a justiça é cega, a justiça não é cega, a nossa justiça é tapada. Isso aqui não é de hoje. O DENIT sabia o que estava acontecendo aqui nessa ponte. O que eles fizeram? Fizeram uma maquiagem só em cima e liberaram. Qual era para ter interditado a ponte? Para ninguém passar. Eles esperam que aconteça algo, que vítimas venham a morrer pela incompetência deles, para eles poderem fazer algum tipo de situação. Agora é tarde, meu amigo. Não só minha mãe morreu, como muitas outras pessoas estão mortas, inclusive tem pessoas embaixo d'água ainda esperando ser tiradas. Moradores acompanhavam de perto o resgate dos corpos. O acidente ocorreu por volta de 7 horas da manhã desta quarta-feira, na ponte do Curuçá, nesse trecho do quilômetro 10 da BR-319. A ponte liga o careiro da Vazia ao careiro Castanho e a mais de 50 comunidades do entorno. De acordo com os moradores e motoristas, o local já estava comprometido há pelo menos dois anos. Um buraco se formou e foi cedendo. O motorista de um caminhão acabou impedindo a passagem na cabeceira da ponte. Um trânsito se formou, os carros ficaram emparelhados e a ponte acabou não suportando o peso. Em segundos, aproximadamente 10 veículos de passeio e 3 caminhões estavam afundados no rio. Equipes de mergulhadores foram acionados e iniciaram os trabalhos de buscas no local. Devido à correnteza no fundo do rio, foi necessário o uso de uma boita, que é um ferro com uma boia, para evitar acidentes com os profissionais. Este enfermeiro, que ajudou no atendimento dos feridos e resgate dos corpos, relata que a comunidade já previu o acidente e mostra a preocupação na logística dos pacientes do município para Manaus. Há bastante tempo já havia esse problema aí, que desliza a terra, eles compactam o buraco lá um pouquinho e vai levando. E o que é que acontece é o seguinte, devido a essa grande tragédia que aconteceu, a gente vai ficar com a inviabilidade de trazer os pacientes, principalmente do Altas Mirim, que a gente depende única, praticamente exclusivamente agora dessa via, pela questão do verão. A equipe do DENIT e Polícia Rodoviária Federal isolaram a área para a saída dos corpos até o Instituto Médico Legal. Até o início da tarde, três corpos que caíram próximo à ponte foram removidos, sendo dois homens e uma mulher. Um deles seria o dentista que desceu do veículo para fazer um vídeo da movimentação na ponte, quando a mesma desabou. Outras 19 seguem desaparecidas. As buscas no local devem continuar. Moradores das comunidades estão isolados, já que a ponte era o único meio logístico para o careiro da várzea.